Quem pode ou deve fazer um curso de AT, acompanhante terapêutico? Uma das figuras mais importantes do grupo de desenvolvimento de uma criança que está com atrasos, que está com algumas dificuldades, com prejuízos, com questões no seu desenvolvimento que estão causando sofrimento para ela e para a família. Uma criança que não está acompanhando direito o que é esperado dos marcadores do desenvolvimento dela. Precisa de estímulos, muitos estímulos, muitas horas de estímulos corretos que de fato vão ajudar no desenvolvimento. Pais são extremamente importantes, profissionais especializados, super importante, mas tem um papel de uma figura nesse grupo que é acompanhante terapêutico, que é fundamental. Acompanhante terapêutico é alguém que vai entender de técnicas e vai conseguir se comunicar, se vincular, alcançar essa criança para brincar, para fazer exercícios, tarefas, que de fato vão gerar estímulos para ajudar no desenvolvimento deste cérebro, que vai ajudar a fazer novos caminhos, novas redes. Essas sinapses, né, entre os neurônios, que são esses novos caminhos, elas só são feitas a partir de estímulos desafiadores. Mas para a gente dar estímulos desafiadores, essa tarefa precisa ser legal. Então, quem vai fazer isso? O AT. O AT pode trabalhar na escola, pode trabalhar na clínica e pode trabalhar na casa da criança. Como a gente precisa de muitas horas de estímulo todos os dias, ter alguém que tenha essa capacitação, que saiba aplicar programas comportamentais, que entenda de etapas do desenvolvimento, que entenda que, bom, eu vou gerar esse estímulo para essa área cognitiva aqui do cérebro. E a hora que a criança já estiver fazendo 70, 80% das vezes que eu peço, eu já passo para a etapa 2, já passo para a etapa 3. Isso tudo tem bem explicadinho no nosso curso de acompanhante terapêutico, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Mas tem alguém que entenda disso, que saiba acessar a criança e saiba gerar estímulos que vão sendo sempre um pouco mais desafiadores, um pouco mais desafiadores, porque não dá para a criança fazer mais do mesmo. Se ela faz mais do mesmo, o cérebro dela já sabe, já tem aquele caminho, aquela rede de transmissão. A gente precisa dar mais, para ela evoluir mais, para ela falar mais, para ela brincar mais, para ela aprender mais. Então, o AT tem esse papel. É alguém que tem a capacitação técnica e que pode ajudar nas terapias, complementando o tratamento em vários ambientes diferentes. E ele é uma das figuras mais importantes, se não for a mais. Então, em todas as equipes, nós precisamos ter bons ATs capacitados, motivados, felizes, que gostem de trabalhar com as crianças, para ajudar aí nesse jogo em casa. Quem pode fazer? Precisa ser profissional da área de saúde? Não! Pode ser qualquer pessoa. Não precisa ter faculdade. Pode ser qualquer pessoa que se interesse em estimular aquele pequeno. Manda suas dúvidas, vamos trocando ideias. Se você achou importante, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal para muito mais dicas como essas. Beijo grande! Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!